E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Pipoca e Nankin, e nós estamos falando de MW. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continue aí no vídeo, que após a vinheta eu vou contar tudo o que vocês precisam saber. Primeiro de tudo, queria dar aquele agradecimento especial à editora Pipoca e Nankin, quem foi quem fez o envio do mangá aqui pra gente. Então, mais um beijão aí. Valeu Pipoca e Nankin, obrigado por ter lembrado do canal mais uma vez. E aí agora sim, a gente vai pra aquele resuminho da obra sem dar muitos spoilers. Então, do que se trata MW? O Mitchell, Yuki, parece ser um jovem como outro qualquer, mas na verdade ele é um psicopata e que não mede escrúpulos para cometer os seus crimes. O único que conhece esse seu lado psicótico é o padre Garai, na qual também mantém um relacionamento amoroso com o Yuki. Só que esse relacionamento, ele não é assim, muito voltado mesmo para o sentimento de amor. Ele é mais baseado no sentimento de culpa e cumplicidade. Isso porque ambos compartilham de um passado extremamente traumático e eles têm a ver com uma certa coisa também que já aconteceu. O Yuki começa a passar dos limites e ele está bolando um plano para dizimar toda a humanidade por conta de algo que ele sofreu no passado e é justamente isso que une ele ao padre Garai. Será que o padre vai ser capaz de conseguir parar o seu amante e também conseguir lidar com esses sentimentos que o cercam? O que mais que a história de MW, Psicopatia Profana, tem para nos mostrar? Aí, só você lendo para saber. E gente, que obra sensacional. Ela é tida como a obra mais sombria do Osamu Tezuka e depois de ler eu tenho essa certeza de que de fato é mesmo. Eu acho assim que de todas as histórias mais sérias que eu já li dele, essa daqui ganha em disparado. Então a gente tem aqui uma história extremamente séria com pouquíssimos espaços para aquelas piadinhas mais infantis, né? Tem algumas piadas, mas elas são mais adultas, mais bem construídas. E aqui nessa obra ele mostra para a gente, assim, da forma mais escarrada o quanto o ser humano pode ser ruim, como que os maus sentimentos corrompem o homem e o que a ambição pode levar alguém a fazer. Tipo, ele coloca tudo isso para fora através dos personagens. São muitos personagens. E por falar neles, eu acredito que justamente os personagens são o ponto forte da história, porque cada um traz esse tipo de simbologia para a gente. E a gente, claro, não tem só os personagens trazendo essas coisas más. A gente também tem os personagens que simbolizam essa parte mais voltada para a justiça. Mas, assim, uma das coisas que chamam a atenção em MW é que, assim como em O Livro dos Insetos Humanos, a gente tem um personagem vilão que ganha destaque. Naquela época era muito comum a gente ver histórias que traziam mais essa justiça, né? Que tinham mais foco nos heróis. Mas o Osamu Tezuca, nessa época da vida dele, né? Nesse tipo de história ele quebrou barreiras e ele começou a colocar vilões como personagens principais, como tendo ali totalmente o foco da história. E o Yuki, ele é justamente assim, né? Ele é o protagonista vilão da história. Ele é muito parecido com a Toshiko de O Livro dos Insetos Humanos, que eu acabei de citar para vocês, porque ele é muito debochado, ele é muito cínico, e ele é aquele personagem que você vai tomando um ódio por ele e que, assim, as coisas vão dando certo para o vilão, você fica com ódio, você fica vendo assim, e fala, mano, ele não tinha que ter ganhado dessa forma, ele não tinha que ter saído dessa, dessa forma. Então vai ser aquele personagem que você vai amar odiar. A narrativa é tudo de bom, é uma história que vai se transformando à medida que você vai lendo. E isso é um ponto muito positivo, porque acaba não sendo uma história chata. Eu falo por mim que vocês me conhecem, e vocês sabem que quando eu pego um mangá, eu leio tudo de uma vez. E vocês podem ver que ele é muito grossão, M.W., né? Mas eu não me aguentei ler tudo de uma vez, justamente porque a história me prendeu. E o melhor, que ela não fica previsível, então não tem de jeito nenhum você falar, eu acho que isso vai acontecer. Ah, já está na cara que vai acontecer dessa forma. O autor, ele consegue sempre te surpreender com os rumos que a história vai tomando. Então, de começo, você acredita que é uma história mais policial, uma história mais investigativa, mas aí ele muda essa história, ele vai conseguindo trazer várias nuances, só que isso não vira um bolo, né? Não fica tudo embolado. No final, tudo faz muito sentido. E aí a gente consegue ver, né? Várias facetas do autor, e que eu acho que isso é uma coisa incrível. Para quem busca, né? Algo mais maduro e inteligente, é a obra perfeita. Ela é uma história mais adulta, né? Tanto no linguajar, quanto também nos assuntos que são abordados. E que mesmo ela sendo uma história lá dos anos 70, ela ainda continua muito atual. Por falar em anos 70, a gente tem que levar algumas coisas em relação ao contexto daquela época, quando for ler essa história. Porque tem algumas coisas que, até eu lendo agora, eu achei muito ofensivo em relação aos homossexuais. Mas, claro, naquela época era outra coisa. Graças a Deus, a nossa sociedade evoluiu. Ainda tem muita coisa para evoluir, mas já mudou bastante. Então, tenha isso em mente quando você for ler. Não só em relação aos homossexuais, mas também em relação à violência contra a mulher, a outros povos, né? Outras etnias. A gente tem algumas coisas que, hoje em dia, podem não ser vistas com bons olhos. Mas, lembre-se sempre que é um mangá lá da década de 70. Os traços do autor, eles estão bem voltados mais para os traços realistas, muito semelhante ao que a gente vê em Recado a Dolph, que também foi lançado pela Pipoca e Nankin, aqui no Brasil. Mas, também, sem perder, aquela essência tezuka de ser. Então, a gente ainda tem ele brincando com o cartoon. Então, os personagens, eles ainda são exagerados, né? Então, a gente tem, por exemplo, um personagem que tem um narigão, assim, muito maior do que um nariz humano pode ser. Então, ele ainda brinca com isso. Por mais que seja uma história adulta, ele ainda faz essa mescla com o traço mais cartunizado. A qualidade está bem bonita. Então, a gente tem um mangá com capa cartonada e sobre capa. E, na sobre capa, a gente tem, também, alguns detalhes em verniz. As páginas são em papel pólen. Não tem nenhum tipo de problema de transparência excessiva. A edição original de MW possui três volumes. Só que a nossa aqui, da Pipoca e Nankin, é uma edição que reúne os três volumes em um volume só. Então, a nossa edição conta com mais de 580 páginas. É, gente, é como eu falei, né? Ele é um bitelão, esse mangá. Daí, você pode até imaginar que, por se tratar de um bitelão muito grosso, ele acabe sendo desconfortável para ler. Eu, particularmente, não achei, né? E olha que eu li tudo de uma vez. É, eu acho, assim, que o mangá, ele se ajusta bem a mão, a nossa mão. E, por ele, ele é bem molinho, assim, para ler. Então, ele é confortável. Ele não pesa muito. Talvez, se ele fosse capa dura, ia ser um pouco mais difícil de ler. Só tem que tomar cuidado, porque, dependendo da forma como você segura, pode acabar envergando ali, né? A lombada. Ele custa a preço de capa R$ 99,90 e é voltado para um público mais R$ 18,00. Todo mundo quer adquirir a sua versão de MW, também vai ganhar, ó, esse marca página aqui da história, como é de praxe, da editora Pipoca e Nankin. E caso a minha review já tenha te atiçado aí, você queira adquirir, eu vou deixar o link da Amazon que você pode comprar. Lembrando que, sempre que você utiliza o nosso link da Amazon, você também ajuda o canal. E se estiver afim também de comprar uma camisa igual essa aqui que eu estou usando, que é da obra nacional, aquela pequena e doce fada mortífera em nosso caminho, você pode ir lá no site da Canicos, que está aí na descrição do vídeo, tá? Você consegue comprar não só essa camisa, quanto outras camisas de obras, tanto nacionais, quanto também de obras mais convencionais. Vai lá no site da Canicos e dá uma olhada no acervo. E se vale ou não vale a pena você adquirir MW, eu acho que vale super a pena. Eu entendo que ele está com um preço mais salgado, né? E um mangá praticamente cem reais, mas ele vale muito a pena de você ler. Principalmente, quem gosta dessas histórias mais maduras, quem gosta de Osamu Tezuka, quem gosta de conhecer esse outro lado do autor, é um mangá que vale super a pena. Para mim, foi uma leitura muito satisfatória, inclusive uma das melhores que eu tive nesse ano. Bom, galera, então, essa foi a minha opinião a respeito de MW. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu gostei no vídeo porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca lá para receber todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se quiser também ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro, conheça os benefícios e venha ajudar o canal de uma forma diferente. ou você também pode fazer uma doação por Pix, tanto no QR Code aparecendo aí na tela ou na chave da descrição, ou pode usar a opção do YouTube Valeu Demais, que você faz um comentário com doação e esse seu comentário fica destacado no vídeo. E deixa aí nos comentários também qual foi a sua opinião a respeito de MW e se você vai adquirir ou já adquiriu ou não. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo daqui e nos vemos na próxima. É isso aí, meu Deus falou e tchau!